Olá, bem-vindos à Beira Baixa. Eu estou aqui na praia fluvial da Aldeia Ruiva e estou super entusiasmada porque vou passar um fim de semana a explorar e a conhecer o melhor que há da Beira Baixa. Por isso eu vou a Castelo Branco, estou aqui em Proença Nova, vou ao Zezer, vou mais aqui a Monsanto, a Janeiro de cima, a Janeiro de baixo, há tanta coisa, ao Fundão, vou também às Portas de Rodão, é assim que se diz, tenho muito personal aqui nesta zona porque eu não conheço bem, portanto estou super entusiasmada, vou ficar agora aqui nestes bangalôs da praia fluvial, está a decorrer um sunset, uma festa, que eu vou-me agora trocar de roupa e vou ter com as pessoas que são convidadas e aproveitar ao máximo para depois descansar e amanhã começar uma bela aventura por esta zona que eu vou documentar e vou partilhar tudo convosco, por isso, olha, isto é um excelente destino para vocês virem passar férias, para vocês que nunca sabem para onde é que vão-de vir, que querem explorar Portugal, isto é perfeito. Até já! Andamos aqui na festa, na praia mundial, o sunset, a Mércia teve a tocar e agora está a tocar. Estou a tocar o bolo, e encontrar tudo com as fiadas. As pessoas vão para ali, vão mais para ali. É normal. Estou a ficar a tocar a praia mundial. Eu estou na beira-baixa, como eu disse, isto é muito bonito, estou de josa amanhã de agarrar o meu carro e começar a explorar, como vocês sabem, como eu gosto de explorar, assim, bem entrar na natureza. Vou continuar a dar a minha voltinha. Vou continuar a dar a minha voltinha. Estou aqui em Pinedo Frado e isto é o máximo na Praia Fusial e vou a caminho de uma cascata que há aqui. Eu peço desculpa à luz, mas é que está muito calor. Esta zona aqui está muito quente e é muito quente aqui. Aqui temos as piscinas naturais onde as pessoas estão todas a tomar banho e vamos fechar. Vamos. Estou aqui e vou ando pela beira-baixa, como sabem, a fazer umas férias e quero partilhar convosco também as oportunidades que vocês têm de visitar. Estão incríveis e maravilhosos. Estamos aqui na Praia Fusial de Fernandeiros, que é assim uma coisa de perder de vista. Eu vou dar uma voltinha agora de paddle e vai ser muito bom. Está a haver um campeonato de wakeboard também, se não dá para fazer hoje. Eu gostava, é das coisas que eu nunca fiz. Já fiz ski, já fiz mono, mas wakeboard nunca fiz. Por isso isto é aqui uma zona fantástica, tranquila, um barzinho ali em cima. A água está morna. Já estive a nadar, por isso é que eu estou com este... E vou-vos dizer que isto é uma grande vida. É uma vida muito boa, como eu gosto, assim, sem pensar em nada. Estou a andar de carro, saio de lado, vou, exploro, meto-me no carro e parto para outra. Hoje vou jantar a Castelo Branco, por isso daqui nada, novidades para vocês. Então, estou com um paddle e vim até aqui, que é incrível e maravilhoso. Estou muito longe da Praia Fusial. Veio-se bem, apesar da corrente estar um bocadinho... Estava a remar contra a corrente. Agora para a terra vou muito melhor e mais rápida. E isto é incrível e maravilhoso. Se não fossem os barcos, a motor... Mas pronto, eu também já fui uma delas, eu percebo. Isto é, assim, inacreditável estar aqui. Vocês não têm ideia da dimensão que é. Eu estou mesmo... Espero que agora venham onde os barcos. Estão mais grandes! 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 Já passou! E agora vamos voltar para ali. Beijinhos! Olhem só esta incrível paisagem. Estamos em Vila Nova de Rodon. Vamos agora visitar as Portas de Rodon, que é depois daquela ponte que vocês veem ali. E antes queria-vos mostrar um bocadinho do que se passa aqui. Está novamente. Então eu continuo aqui pela Barabaixa. Hoje, o último dia, domingo, vim conhecer aqui as Portas de Rodon. Toda a gente diz que é maravilhoso. Eu vou fazer o percurso a paddle. Não sei se consigo filmar, porque não tenho uma GoPro. Isto é tudo com telemóvel e se ele cair dentro de água, eu não tenho como partilhar este vídeo convosco. Mas isto é muito bonito. Como podem ver, esta vegetação é incrível. Isto é muito engraçado. Vocês podem fazer estas viagens das Portas de Rodon ou de Canoa. Eu creio que podem alugar paddles também. E podem fazê-lo de barco. E é um sítio maravilhoso, incrível, que eu acho que mesmo para quem vem em família sozinho, é muito bom. A única coisa que vocês têm que perceber nesta zona da Barabaixa é que as distâncias são um bocadinho mais profundas entre as terras do que nós que vivemos em grandes cidades. Estamos a falar de onde eu estou, de Proença Nova. A Castelo Branco é meia hora de carro. Por isso é bom e importante fazer uma boa gestão da viagem para não andarem de um lado para o outro. Porque senão vão gastar imensa gasolina, vão disparar ali nas autoestradas ou nas estradas nacionais. E aqui tem uma pontezinha amorosa. Estou cansada porque estou há muito tempo a fazer coisas para vocês verem. Por isso quando vocês fizerem o destino, eu ontem fui para baixo e hoje fui um bocado mais para cima para depois voltar para baixo e ir para Lisboa. Por isso aquilo que nós fazemos tem que realmente ser bem pensado. Mas eu digo-vos, vale-me muito a pena. Isto é uma gestação incrível. Toda a zona da Barabaixa é maravilhosa, vale muito a pena. Eu tenho pessoas que me perguntam se podem trazer os cães. Há muito tipo de turismo que já aceita animais por aqui. As praias fluviais nem todas permitem, mas há umas que a permitem e que deixam. Por exemplo, podem perfeitamente estar aqui com os vossos cães. Podem ver se no barco também podem ir. Eu digo vossos porque eu tenho os quatro, não é? Mas pronto, eu queria que vocês percebessem um pouco o que é que me rodeia para vos dar como inspiração e ideia vocês também perderem um bocadinho das vossas férias e vir conhecer Portugal. Que eu acho que é realmente uma coisa maravilhosa e é merecida. Às vezes fazemos viagens tão longas pelo mundo e quando cá temos tantas coisas tão incríveis. Ali são as portas de rodão. Só que agora parei aqui nas margens. É lindo, são autenticamente paisinhos. Sossego absoluto. É uma ideia muito boa para virem num passeio de canoa ou de barco para vocês explorarem aqui esta zona. A água é um pouquinho fresca, mas está muito calor por isso até sabe bem. E fica aqui mais uma dica do meu passeio pela Barabaixa. Minha viagem pela Barabaixa está mesmo a terminar. Saí de Vila Velha de Rodão. Ainda fui ver as portas de rodão. E agora sugeriram-me vir à Foz do Cobrão. Cobrão. Isto é muito bonito. É assim... Uma coisa incrível. Antes de vocês descerem para aqui, tem umas portas de... Que eu não me recordo o nome, mas eu vou pôr aqui em rodapé. Para vocês perceberem. Porque vale mesmo a pena. Aí... Vamos ver a natureza. Vamos ver se consigo. E olha, foi maravilhoso este passeio que eu fiz aqui pela Barabaixa. Não deu para conhecer tudo. Porque as distâncias são longas. Eu agora ia a uma serra que eram 89 km onde estou. Depois pensei em ir ao outro lado que eram 60 e tal. E eu já não consigo ir a tudo. Então vim aqui à Foz do Cobrão para descer para o Ensa Nova. E seguir para Lisboa. Com muita pena. Com muitas saudades. Mas com muita vontade de voltar aqui. Beijinhos e obrigada a todos que me receberam tão bem. E venham para cá fazer férias porque vale imensa pena. Tchau. Tchau.